Bom, nos últimos dias a reclamação da população foi sobre a Avenida Murumbi que é aquela avenida que passa ali próximo ao cemitério municipal uma reclamação devido a grande quantidade de poeira e também foi jogado um pó de brita ali o que acabou trazendo mais complicação para quem mora ali a gente vai conversar com o Ezequiel Cassol que vai explicar um pouco mais sobre essa situação que vai averiguar segundo o que está acontecendo Ezequiel, uma situação bem delicada, porém quem realmente jogou ali aquele pó de brita não foi vocês Esse pó de pedra não foi a Secretaria de Obras que colocou lá a gente está mexendo com cascalho, patrulhamento, inclusive nossos caminhões caçam estão nas linhas, cascalhando, nós não estamos mexendo com pó de pedra que a gente não tem pó de pedra para colocar lá E a questão de pipa, as coisas, igual as águas, o pessoal está cobrando muita poeira muita poeira tendo a cidade, a gente está com dois caminhões pipa molhando a cidade mas a cidade é grande, a gente está molhando as principais, a Morumbi é uma delas a gente molha uma vez por dia, mas você pode molhar hoje, o calor está demais com 20 minutos, meia hora depois, a poeira está ali de novo estamos atrás de locação de caminhão pipa para amenizar o problema da população eu vou dar uma passada lá, vou ver o que aconteceu lá se foi colocado pó de pedra, a gente vai remover o material de lá porque o pó de pedra nessa época, ele pode molhar ele com 15 minutos, já subiu de novo a poeira então a gente vai retirar ele de lá do local Então ainda não há, na verdade, um cronograma, enfim, para que seja feito esse trabalho para molhar as ruas aqui no município de Rolim de Muro Mário, a gente está molhando as principais, as ruas principais as ruas que dão acesso, igual aquela Parnaíba que vira ali perto da usina, vem a Morumbi a gente está molhando aqui, igual tirou as pontes aqui do Centenário está molhando beirando a igreja, a Belém, beirando a igreja a Bras Floreste, tem várias ruas que estão sendo molhadas diariamente Mário, a Bras Floreste Mário, a Bras Floreste